Um cenário desolador, casas destruídas, ruas alagadas, famílias sem ter aonde dormir. Tudo isso aconteceu por volta das 11 horas da noite desta terça-feira, quando uma tubulação da CEDAI estourou e inundou o bairro de Pedras Verdes, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Dezenas de famílias foram afetadas, muitas delas perderam tudo. Duas pessoas ficaram levemente feridas. Por pouco, Gleice Kelly, o marido e os quatro filhos escaparam do acidente sem sequelas, mas tiveram sérios prejuízos. Só deu tempo de eu pegar ela, meu esposo pegar os outros três e a gente se abraçar, porque a gente não sabia realmente o que estava acontecendo. Porque foi muito barulho, a gente não sabia se era a laje que estava caindo, se era um avião, não sei, era muito barulho, não tinha como identificar o que era. Nós estamos agora em uma das casas mais atingidas aqui da região, ela fica a cerca de 20 metros da tubulação que foi rompida. E como vocês podem ver, o cenário aqui dentro é de uma verdadeira destruição. A força da água foi tão grande que alguns imóveis que estavam aqui na sala foram parar na cozinha. Nossa equipe conversou com a dona Vilma, a dona do imóvel, que nos contou como tudo aconteceu. Se eu estivesse dentro do quarto dormindo, eu tinha morrido. Só que eu estava aqui na sala, daqui ela me arrastou lá para a cozinha. Na cozinha, peguei minhas cadeiras boiando, firmei bem a cadeira, trepei para cima da pia. Fiquei em cima da pia, abri o vasculhante, pedi no socorro e só água entrando. Segundo a dona Vilma, essa já é a quarta vez que a tubulação se rompe. A última foi em março do ano passado. O que resta agora é recomeçar. Pegar esses móveis aqui de tudo destruído, jogar lá fora e limpar a casa para ver o que eu recupero aqui dentro de casa. Durante todo o dia, técnicos da CEDAI trabalhavam no reparo da tubulação. Equipes da Defesa Civil visitaram os locais atingidos pela água para saber o que ainda apresenta riscos. O secretário afirmou ainda que as famílias deverão ser indenizadas. Já estive em contato com um dos diretores da CEDAI, que se mostrou disposto a realmente fazer essa cobertura. Agora vamos ver na prática como isso vai ocorrer. De qualquer forma, vou fazer todo um relato minucioso para garantir o direito dessas pessoas. Equipes da Segurança Patrimonial e de Assistência Social da CEDAI fizeram um levantamento dos danos causados e se comprometeram em dar assistência e apoio aos moradores.